Além dos meus negócios, além que eu tenho na parte dos serviços, que eu tenho na parte de ensino, eu também tenho uma escola de balé em Portugal, em Loulé, no sul de Portugal, e eu faço esse trabalho de gestão de marketing, de gestão de tráfego nesse negócio. E porquê que eu estou a explicar isto? Talvez alguns de vocês digam, é pá, Luciano, mas eu já sei o que é um gestor de tráfego, inclusive já vi os teus vídeos no YouTube, mas a verdade é que a maioria das pessoas que se inscreveram aqui não sabem o que é um gestor de tráfego, então acaba-me explicar e pôr toda a gente no mesmo nível. Então, o que é que faz o gestor de tráfego? Vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo da escola de balé. A escola de balé, ela precisa de angariar clientes, e para isso ela vai utilizar a internet. E o gestor de tráfego é o responsável por fazer, neste caso da escola de balé, com que os anúncios da escola de balé apareçam para os potenciais clientes dessa escola. E como é que ele faz isso? Utilizando as ferramentas como o Facebook, como o Instagram, como o Google, como o YouTube, o gestor de tráfego não é a pessoa que aparece. Eu não estou a aparecer nos anúncios a dançar a balé. Até porque se eu aparecesse nos anúncios a dançar a balé, eu tenho a certeza que ninguém iria comprar. Eu faço com que as imagens ou os vídeos relacionados ao balé apareçam para as pessoas certas no Facebook, ou no Instagram, ou no Google, ou no YouTube. Aí vai depender da estratégia que cada cliente for utilizar. Então, aquela pessoa que fica nos bastidores, e essa é, aliás, uma das grandes vantagens da profissão de gestor de tráfego, é que tu podes prestar serviços sem precisar de aparecer. Tu não precisas aparecer. Não é preciso estares a gravar vídeos, ou criar nenhum tipo de conteúdo. Podes prestar os teus serviços nos bastidores sem precisar de aparecer. Não precisa, inclusive, nem sequer ter um site como gestor de tráfego, tá? E ele pode fazer isso para uma empresa. Então, existem pessoas que estudam gestão de tráfego e depois concorrem para trabalhar numa agência, ou para fazer a parte dos anúncios de uma empresa. Ou existem os outros gestores de tráfego que eles preferem ter vários clientes como freelancer. Luciano, mas como gestor de tráfego eu preciso fazer isso a full time? Não, não é obrigatório. Existem algumas pessoas que mantêm o seu trabalho atual, têm os dois, três clientes ali como extra como gestor de tráfego, existem alguns que começam com esse trabalho extra como gestor de tráfego e depois fazem a migração conforme vão tendo um grande número de clientes para a profissão a 100%. Existem outros que, por exemplo, estão desempregados, como é o caso da Vera, em que ela estava desempregada, ela foi demitida e ela aproveitou esse momento para impulsionar e começar como gestor de tráfego. Hoje ela tem mais de oito clientes como gestor de tráfego. Existem várias possibilidades aqui, não se prendam apenas a uma. Não é algo que vocês, se quiserem se dedicar a full time, podem fazer, mas vocês também podem fazer isso a part time ou podem fazer isso como complemento de renda ou como uma estratégia para em breve migrarem 100% para online. Isso aí é uma escolha de cada um. O Seno, o que é que eu preciso para ser gestor de tráfego? Coisas bem simples, vontade de aprender, internet e um computador. É isso que vocês precisam. O Seno precisa alugar um escritório, ter um escritório? Não. Vocês podem fazer, inclusive, este meu estudo que vocês estão a ver é na minha casa. eu trabalho em casa desde 2010 e eu posso dizer, eu tive só seis meses de escritório e eu disse para mim nunca mais, eu não quero ter um escritório. Eu odeio essa possibilidade de ter um escritório, eu adoro trabalhar em casa, poder acordar, poder comer o meu pequeno almoço em casa, poder ir para o ginásio a meio da manhã. Isto aqui que vocês estão a ver é o meu estúdio aqui em casa. Eu não tenho nenhum local de trabalho, hoje temos uma equipa com mais de 20 pessoas e essas 20 pessoas, todas elas trabalham a partir de casa. Nós não temos um único escritório. E então ele pode fazer isto para várias empresas e eu sei que neste momento é assim, a vossa cabeça provavelmente já começou a levantar algumas dúvidas. Porquê? Porque o nosso cérebro ele tende sempre a duvidar de coisas que são completamente diferentes daquela nossa realidade. Então neste momento a sua cabeça eu aposto, aposto e depois respondo-me mentalmente se eu estou certo, ela já começa neste momento a ter várias dúvidas. Mas será que isto, mas será que aquilo, este o objetivo da imersão é vos tirar todas essas dúvidas e é vos mostrar aquilo que vocês podem fazer e vocês verem se identificam com a profissão. Mas Luciano, isso de fazer anúncios, porquê que agora é o momento certo? Eu bato muito nesta tecla e eu quero que vocês prestem bem atenção àquilo que eu vou falar agora. Porque este é o momento certo para vocês começarem na profissão. Primeira coisa, e aqui vou dar o exemplo de Portugal porque cerca de mais de 90% dos inscritos aqui estão em Portugal, mas é uma realidade para outros países também. E se vocês derem uma pesquisa vocês vão encontrar isso certamente. Eu peguei esta notícia inclusive no domingo enquanto eu estava a preparar aqui a vossa aula e entre abril e junho o número de novas empresas em Portugal cresceu mais de 7%. Ou seja, enquanto a maioria enquanto muitas muitos países da União Europeia não têm um crescimento de abertura de empresas em Portugal Portugal está na contramão. Está a abrir mais empresas do que a média da União Europeia. E o que é que acontece com todas essas empresas? Todas essas empresas precisam de alguém que faça anúncios para elas para vender. Porque o que as empresas estão a entender claramente é o seguinte só criar uma conta no Instagram só criar conteúdo não é suficiente. É preciso fazer anúncios. Alguns de vocês podem estar a pensar então mas por que é que o dono do negócio não aprende a fazer anúncios ele mesmo? Por várias razões. Porque ele não tem tempo porque ele às vezes não gosta porque ele precisa se dedicar a olhar as campanhas a entender como funciona a mecânica. Então o dono do negócio sei lá, o dono do restaurante ele está preocupado em abrir o restaurante cedo ter o estoque de comida atender bem os clientes fazer bons pratos e ele entende rapidamente que fazer anúncios não é uma coisa que ele realmente vai fazer ele precisa se focar naquilo que ele é bom que é vender o seu produto ou o seu serviço. E por que que houve esse boom em Portugal e em muitos países da União Europeia eu acredito que a União Europeia e eu tenho esse contato com os dois mundos os dois países eu já trabalhei para clientes de vários países e eu posso dizer o seguinte no caso do Brasil ele está uns 4, 5 anos e Estados Unidos à frente da Europa no que trata de marketing ou seja tem um mercado para desbravar em termos de marketing aqui em Portugal e na Europa e reparem este dado de 2019 61% das empresas não tinham presença online então repara em 2019 a maioria não tinha presença online e o que é que aconteceu? Veio os acontecimentos que nós soubemos em 2020 e com isso várias empresas foram obrigadas a vir para a internet elas vindo para a internet elas precisam de um profissional que faça anúncios para ela e o que é que acontece cada vez mais? O alcance orgânico que nós já falamos aqui das redes sociais ele é cada vez menor o que faz com que as empresas rapidamente sintam o seguinte opa só publicar conteúdo não vai me chegar a lado nenhum eu preciso de fazer anúncios e aí é que entra o papel do gestor de tráfego e aí é que